Venho aqui dizer duas coisas. Viver implica um compromisso com o outro. Aliás, nós aprendemos a viver uns com os outros. E é essa memória de aprendizagem que forja, desde logo, o nosso caráter, mas também os valores humanos. E por isso eu quis cumprir a promessa que fiz à minha mãe no seu leito de morte. Dizer aos seus bisnetos, aos vindouros, quem eles foram. E de onde vieram aquelas duas famílias que me deram vida a mim e aos que se seguiram. E por isso aqui estou para partilhar convosco este livro. O infinito está nos olhos do outro. Diz-lhes que em fomos era assim que ela me podia. É mais uma família na aventura humana. A vida é o que é? Feita de acasos, de imprevistos. Mas também de amor que é a alavanca do futuro. Porque na essência, a nossa vida é igual à de todos. É a vida a história de vida. A vida é igual à de todos.